Música No 24, a Maristela Silva Trisólio e temos o candidato número 18, o Maurício Lisboa que vão se apresentar aos nossos ouvintes na sabatina de hoje do 6º Conselho Tutelar da Estância Turística de Bitinga falando sobre suas propostas de trabalho se eleitos conselheiros da nossa cidade A gente começa nesta manhã com a Maristela Silva Trisólio Muito bom dia, candidata número 24, o microfone é seu Bom dia, Daniela, bom dia a todos os ouvintes Bom, eu quero ser conselheira tutelar porque eu estou procurando pedagogia aqui na FAIB Então através das aulas, dos estágios eu pude ver a realidade das crianças nas escolas e fora também das escolas, que a gente tem acompanhado Então eu acho de muita importância estar trabalhando com as crianças a gente está tentando amenizar os conflitos que tem dentro das famílias Eu creio que através desse trabalho por ser grande responsabilidade eu creio que é uma coisa muito importante para a nossa cidade para estar podendo ajudar essas crianças que precisam de um apoio Muito bem, conversamos com a Maristela Silva Trisólio a candidata de número 24 e agora eu converso com o candidato número 18 o Maurício Lisboa Muito bom dia, seu Maurício Bom dia, Daniela, bom dia a todos os ouvintes A minha proposta em relação ao conselho tutelar eu faço 16 anos que eu sou professor da rede municipal eu sou pós-graduado e eu vejo que as famílias têm uma certa dificuldade em saber quando chamar e quando não chamar o conselho tutelar e vejo que quando a criança está tendo o seu direito violado é a hora de chamar o conselho tutelar e para que isso aconteça para que a população tenha uma notoriedade em relação ao conselho tutelar que fosse divulgado mais sobre o conselho tutelar e isso a gente procuraria eu procuro pedir isso em relação à emissora ao jornal por quê? porque quanto mais a população soubesse sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente uma prevenção em relação aos direitos violados da criança pode não acontecer muitas vezes é violado porque a pessoa não conhece o direito das crianças e é isso que acontece na maioria dos lares nas escolas, nos hospitais e deixa a desejar então era isso que eu gostaria de fazer quando o conselheiro tutelar até num programa de expressão como o seu está divulgando todos os artigos do conselho tutelar paulatinamente, é lógico ou através de jornais conscientizaria a população do que pode e o que não pode ser feito em relação à criança dos deveres da criança e dos direitos das crianças a criança não pode ser violada o direito dela por causa de uma falha de um adulto é isso que eu vejo muito obrigado ok então conversamos com o candidato número 18 o senhor Maurício Lisboa e uma terceira candidata que não se faz presente a Nilzélia Mayra Alves tem o seu interesse enquanto conselheira tutelar para uma oportunidade única em ajudar efetivamente mais crianças e adolescentes onde poderá empregar os seus conhecimentos como estudante de direito e fazer o melhor trabalho possível esta portanto foi a manhã de hoje de terça-feira com a sabatina do conselho tutelar domingo dia 4 na escola Vitor Maida faça valer o seu voto e vote em 5 membros para o futuro conselho que terá sua gestão por 4 anos